O pontapé livre favorável à equipa portuguesa, 41 minutos e meio da primeira parte, 3 minutos e meio para o intervalo, Portugal continua a perder por um zero, bala para Cristiano, faz o passo arriesgado para Nani, atira para a esquerda e gola! É de Portugal! Já lá mora Portugal! É de Nani! É meu! É teu! É nosso! É vosso! É de Portugal! Já! Lá! Mora! GOL! É de Portugal! GOL! GOL! De Nani! Faz o segundo de Portugal no Euro! Ser forte tem que ser unido! Não deixe ninguém estragar os seus sonhos, Portugal! Em cima do intervalo, o marcador pimpado também com as cores nacionais! Aprez! Aprez! Aprez no intervalo! Agora o marcador vai acirilando! Portugal! 1! Hungria! Tem oito anos, quem diz que não tem pressão, porque já é mais velho? Olha aí, Manoel Gunadro! GOL! GOL! Cristiano! 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 Tu és fã, Pés Guerreiro, és o único! Nasces para vencer! Boa! Há quem doer, Cristiano! Portugal! Orgulho! 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 Olha o ketchup! Olha o ketchup! Olha o ketchup! Tu vais ainda derramar muito o que esteja para esperar ao 2016, Ronaldo! GOL! Calcanhar! GOL! Primeiro de muito! Acredita! Acredita! Acredita, Portugal! Fica-se muito louco quando se está apaixonado! Portugal! 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 É a gola! Bons dois! Caramba! 5! E a Ricardo Quaresma, que é para o lugar de Embrega Gomes, em instantes a prazo, nesta alteração para Portugal. Quaresma, canto curto, dá para João Mário, outra vez para Quaresma, cruzamento, cabeça do Ronaldo, GOL! 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 GOOOOOOL! Cristiano! GOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL PORTOGAL CRISTIANO RURAL Pinha as esquinas na cabeça E mostrou o orgulho nacional Sim Cristiano Quando Portugal vence Todos aqueles que amam a nossa seleção Vencem junto contigo Pense igual em Lyon Toma lá e brulha 62 minutos no encontro 17 minutos na segunda parte O marcador assinala Portugal 3 Hungria 3